Mas eu vou fazer claquete? É, eu acho. Tá, vai então. Então. Mas eu vou fazer claquete. É, você que vai fazer claquete. Não tem uma pessoa pra fazer claquete aqui. Eu vou fazer claquete, tudo, roteiro. É isso, gente? Tá, vai, roda então. Vai, contém a utilização. Claquete. Foi. Oi gente, aqui é a Havana e esse é o canal Plaquetando. E como esse é o primeiro vídeo do canal Plaquetando, deixa eu fazer as devidas apresentações. Como eu disse, eu sou a Ana, eu sou atriz, eu sou diretora, eu sou cinéfala, sou professora de atuação da Catavento, na academia de artes, sou experiente escritora e várias outras coisitas a mais que não tem ao caso agora. E esse aqui é um canal da Catavento. Pra você que é aluno da Catavento, pra você que não é aluno da Catavento, pra você que é ator, pra você que não é ator, pra você que gosta de cinema, que gosta de publicidade, que gosta de TV, que gosta de série, que gosta de tudo que passa nas telinhas, nas telomas, porque aqui a gente vai falar sobre filme, a gente vai criticar filme sim, vai comentar sobre filme, vai dar dica de tudo que tá rolando no mundo do audiovisual. Então, fica ligado, se você gosta desses assuntos todos, eu já esqueci o roteiro. Errou! Então, se você gosta de tudo isso que acontece por trás das câmeras, na frente das câmeras, isso não tava no roteiro, mas ok. Se você se interessou, quer saber mais, já dá o seu like, se inscreve no nosso canal, pra não perder nenhum vídeo. se você não sabe se gostou ainda, se não sabe se vai gostar, se inscreve mesmo assim, dá uma chance aqui pra gente, que vai que nos próximos vídeos você goste, não é não? Então é isso galera! Beijo! Até a próxima!